O vídeo dos nossos correspondentes, o tão esperado vídeo do nosso correspondente, hein? Vamos dar-lhe. O que é isso aqui, cara? Cara, isso é sensacional. Tem uma galera ali atrás, né? Pô, fodeu. Vou? Vou? O Bernabéu, cara? E ela... Cadê? Tu tava preparado aí pra corrida naruco? Naruco, né? Naruco? Naruco! Ai, a Tati é muito fofa, cara. Corrida naruco é muito foda. Ela é demais, ela é demais, ela é demais. O que vocês não estavam preparados é pra isso. E eu avisei, hein? Eu avisei que isso aqui é outra coisa, cadê. Galera, não tava preparada. E tinha um cara que tava menos preparado. Mas assim... Respira. Os correspondentes do BBB, os BBB dos correspondentes e tal. Segue viva. Tô lá, tá? Caralho, foi pra prova bate e volta, né? Mas eu não tô sozinha. Ih! O que eu tirei de onda com o Real Madrid nessa semifinal, Tati Mantovani? O que o torcedor do Real Madrid tá com toda a razão de tirar onda com a minha cara agora? Eu só tiro o chapéu, tá? Eu tirava a onda e agora eu tiro o chapéu. Mano, cara, o Bernabéu é muito bizarro, né? E tipo assim, ele tá em obra, né? Enquanto ele tá... Ele tá em obra, olha ali em cima os... Isso aqui, ó. É obra, né? O Real Madrid porque hoje... É, é alguma coisa aqui. É uma terceira vez em seguida, cara? Que isso, cara? Tem uns setores que ainda estão increditados. É, esse aqui, né? É. Não dá pra explicar. Ninguém consegue explicar, eu menos, assim. Não tem nenhum tipo de explicação. Não tem mesmo, né? Não tem. O que acontece é que nesse estádio vai ser... Acontece, Fred. Não entra a... Não tem lógica. Não tem. A lógica, ela chega, ela mostra o crachá. Oi, eu sou a lógica. Não, você não é. Ó, pra contar a história, tá, Cadê? Essa aí é complicada. Hã? A gente só tem uma estrela aqui, tá? Essa estrela é a área de entrevistas pós-jogo. Isso. Hã? Isso. Pô, eu tenho o meu ali, ó. O meu não tinha nenhuma estrela. Tá vendo ali atrás? Tem um verdinho ali, ó. Aham. É. Ali foi a vez que eu fui no... No Parque dos Príncipes ver um jogo do PSG. Eu tenho a minha credencialzinha lá. Tá guardada, tá enquadrada. Vamos contar a assistência, tá? Quer contar, Fred? Não, eu vou contar a primeira parte. Vai, conta. Eu assisti... Foi contra o Celtic? PSG e Celtic, pô. Gol do Neymar, gol do Mbappé, gol da porra toda. Foi pico o jogo. Foi 6x1, foi 6x1. Foi 6x1. Foi 7x1. Obrigado, galera do chat. Eu sim, Cátia, eu não posso esperar mais. Eu vou. E eu falei? 1x0 o City. Vai, Fred. Caralho, o que é isso, cara? Vou, porra. A gente ficou, valeu, não sei o que. Foi foda, papapá. Aí... Aqui, ó. Vem cá. Eu tô... A gente tá na nossa posição ali atrás do gol, tá? Fred, deu toda a volta. Pertinho do gol ali. Isso. Onde tá meu dedo? Meu dedo aqui. Aí... Teve que dar a volta. Estádio cheio, né? Tá, 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 tá. Quando chegou aqui... E eu fui entrar nesse portão mesmo. Não tô... Não tô de brincadeira. A gente tá em frente ao portão que eu fui subir. Eu chego no portão... Gol. Rodrigo. 1x1. Tu começou a subir ou tu nem subir? Não, eu tava no portão, mulher, abrindo pra mim. Aí eu... O que que eu faço? Não, tá 1x1. 1x1 é do City ainda. Tu ia subir, né? Não, eu subi. 1x1 é do City. Aí eu falei, tá, 1x1 é do City, mas falta... Aí, porra, 6 minutos de acréscimo. Pô, tô indo. Aí eu... Cara, eu já pensei, vai dar merda. Mas aí eu subo. Cheio de torcedor maluco, né? Pulando com o Rodrigo, 1x1. Aquele ali era o... Aí eu subo ali onde tá aquele rapaz de máscara ali, ó. Naquela, né? Quando chegou ali, gol do Rodrigo de novo. Porque é pra descer pra hora de imprevistas. Aí quando eu tô ali, eu falo, cara, eu não vou descer. Eu vou ver. Aí eu viro pra... Aí chega... E o raio vindo correndo ali, ó. Aí eu tô tentando ver. Todo mundo em pé, né? Aí eu tô aqui. Bola cruzada. Gol do Rodrigo, 2x1. Aí eu falei, vou voltar. Aí eu voltei contra o Catat. Aí o Fred voltou. Me entregou. Caralho, que parada, mano. Que boideira. Pô, eu não falei essa porra, né? Obviamente que eles estão ali, porra. Eu falar que a sorte é sacanagem, né? Pela competência deles. Eles são muito fodos, inclusive. Mas é muito foda o trabalho deles, né? Puta que pariu, mano. Caralho, onde os caras estão, moleque? Caralho, mano. É um privilégio do caralho, né? Do caralho, cara. E eu fui pra área de entrevistas. E, ó. Tchá! 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 O que é isso? Isso são os dois últimos jogos do Real Madrid que caíram quatro raios. Ah, é verdade. Cara, a Tati é muito fofa, cara. O raio... É sacanagem. Ele é sacanagem. E assim, ó, Cazé. Vou falar pra vocês. Tchá! Tchá! Segura o Real Madrid agora. É. Cara, pior que o Real Madrid vai chegar em baladão na final, mané. Puta que pariu. Tem mais em Paris, Tati. Não quero escalar a equipe de reportagem. A gente já se escalou. Eu nas entrevistas com os caras já meti um. Nos vemos em Paris. Já recebi mensagem... Pô, papo é reto, pô. Mandou bem pra garalha. Eu fiquei dizendo... Como assim nos anos em Paris, eu? Pô, se o Arthur Cassada passou toda a Champions cavando coisa... É, perfeito. É, eu não posso cavar? É, o Arthur quis cavar o Liverpool ontem aqui, hein? Com o Cazé. Ah, é? Quis. É, é. Tem treta? Liverpool é do Fred. Não, não, não. Mas não vou me escalar, não, tá? Porra, eu me escalo. Eu tô em Paris. Ah, então eu te vejo em Paris. É isso aí. É nóis. Nos vemos em Paris. Tchau, tchau. Tchau. Porra, mané, fudeu. Quem vai pra Paris, cara? Quem que vai pra Paris, cara? Quem, Tullo? Daqui a pouco. Sabe o que vai acontecer daqui a pouco, Cazé? Vai ter correspondente alugando apartamento em Paris pra falar que tá morando lá. Caralho. A Tati vai pra Paris. Vai na Isa, porra. Não, a Tati vai pra Paris, porra. Eu tô no cavalo de qualquer jeito. A Tati é o Real Madrid, porra. Não tem jeito. Você tem que estar em Paris. Porra. Eu já falei, Cazé. Eu falei isso ontem. Tem que mandar todo mundo, Cazé. Tem, exatamente. Faz o MFM debate lá todo dia com todo mundo presencial, um churrasco. Gostei. Conteúdo. Gostei. Gostei. Aí no dia do jogo, vê lá quantas credenciais tem, né? Porque eu acho que no dia do jogo não deve dar pra botar todo mundo. Mas durante a semana, aquela cobertura da semana, bota geral, pô. Perfeito. Gostei tudo. Gostei.